Onde tem mulher bonita Mulher bonita é fora de sério Mulher linda e carinhosa e reachar em que eu quero Ô, Marcelinho, eu quero uma blusa, viu? Minha mulher é bonita do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz e ela é feliz também Tem um corpo de modelo, gosta de andar na moda Quando tá de muito bela, sair pra voar com ela Não é fácil, é fulgador, fora de sério Faz a menina carinho e é assim que eu quero Eu ponho fé no meu carro e nunca passei batido Ela tem tudo que eu quero e o que ela quer estar aqui no amigo Sou louco, mas ficou crescido Também sei virar uma cobra Por ela eu ouvi o bicho, ela contou Vai lá que eu venci pra me segurar É fora de sério Ela nasceu pra ser minha, ela seguiu o dinheiro E aí